Versão Brasileira Cinecastro Desconfie que eu vi um gatinho Não faria isto se fosse você Se eu fosse você, deixaria ele em paz Isto só vai levá-lo à autodestruição Porque se você comer o primeiro, aí não conseguirá mais parar Comerá o segundo, depois o terceiro Sendo assim, eu acho melhor você vencer esta tentação Lembre-se que é bom cortar o mal pela raiz Se quiser vencer o problema, procure-nos Nós lhe ajudaremos Aves Anônimas Proteção ao pássaro Nosso novo membro está precisando de ajuda Será que algum voluntário pode dizer o que Pepe já fez por ele? Comia três ou mais passarinhos por dia antes que Pepe me ajudasse Por causa de passarinhos, perdi cinco casas Mas Pepe resolveu o meu problema Queridos colegas, de agora em diante Eu serei um avistério